Aliás, falar em surpresa, vamos logo cumprir a promessa que fizemos ontem. Os 12 que estão na casa não vão saber, mas o apartamento do andar de cima será ocupado por 4 moradores. Agora, vamos conhecer os novos inquilinos. Que linda. Um cilindro. Oi, minha senhora. Prazer, eu sou o Black. Vamos que vamos. Ah, cheguei na minha mãe. Cheguei. Você viu que lindo? Desculpa. Fenta, não fica à vontade. Vem pra sua casa, Fenta. Que gasto. Não vai me quebrar nada, Black. Oi, minha flor. Não vai, Black. O que vai, vai ter nossa flor também. Ai, chegamos. Vem cá, meu açúcar. Tá bom? Que lindo da casa. Não, menina. Olha. Olha. Não, menina. Olha. Não, cara. Tá. Porra, a nave mãe demorou, mas atraquei. Olha que lindo. Atraquei. Guia, bebe, bebe, bebe. Porra, que massa, cara. Aê. Aê. Tudo bom? Aê, beleza. Prazer. Matheus, senhoria. Tudo bom? Matheus, senhoria. Beleza. É um moleque mesmo. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? É Fernanda. Fernanda? É o senhor, é. Meu geral, do seu? Oi, eu sou o Willian, mas pode te chamar de Blackout. Blackout. É, eu sou o Blackout, minha filha. Eu vou te chamar de... Blackout? Blackout mesmo? Blackout, Negron. Isso, tá com força, Negron. Porra, que legal. Que bagagem. Que gostoso. Eu queria entrar lá e ver o que tem. Será que pode abrir? Pode. Não sei. Ah, é capaz que pode. Pode. Aqui, não sei também. É, porque tem duas portas aqui, você viu? Que legal, é tudo retrô, cara. Que lindo, né? Ai, caralho. O pessoal fala que é retrô, sabe? É, é tremendão, pai. Oi, caralho. Meu cigarro também. Ele tá agradecendo. Olá, olá. Bem-vindos. Caralho, assim, ó. Muito bem-vindos. Vocês já se apresentaram aí entre vocês? Já nos apresentamos, já. Então, vamos lá. Geralda. Oi, Geralda. Oi. William, que quer ser chamado de blackout ou de bola. Fernanda. Alô. Bem-vinda. Obrigada. E o Matheus. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Viola. Bem-vindos ao BBB. Aí. Quer dizer, quer dizer, não é bem isso. Deixa eu explicar pra vocês. Na verdade, é o público quem vai decidir quais de vocês vão entrar pra valer no BBB, no jogo. De vocês quatro, o público vai ter que escolher dois. Um homem e uma mulher pra entrarem no jogo. Descer as escadas. Tá? Aliás, eu vi que, Geralda, entrou, vocês entraram. De fato, é bom vocês falarem muito alto, assim, gritar. Mas também não precisa ficar sussurrando. Pode falar normal. Acho que é meio que brincar de fantasminha, assim. Vai ter brinco pra casa. Porque eles vão ficar lá embaixo. O que é isso? Que vozes são essas? Mas não precisa sussurrar, Geralda. Pode falar. Tá bom. Então, vamos ao resultado da votação de hoje. Entre Fernanda e Geralda, entre Matheus e William, quem fica no BBB? Quem ficar vai ganhar imunidade na formação de paredão desta noite. Chegou a hora. Boa noite a todos. Boa noite. Daqui a menos de um minuto, o BBB terá seu título completo. E é um time de 14 jogadores. Não tem jeito. E pra isso, a gente vai ter que se despedir de duas pessoas que se fizeram muito queridas. Queridas mesmo. A votação bombou. O homem e a mulher que vão preencher as últimas duas vagas do BBB 16 tem uma super torcida. E os dois que vão ficar de fora também. Porque dessa vez o público não votou contra ninguém. Não votou contra. Não foi paredão. Então, a pergunta não era quem você quer eliminar. A pergunta foi quem você quer que fique. Então foram todos votos a favor. Milhões e milhões de votos a favor. Geralda, Matheus, vocês ficam. Fernanda e William, tudo de melhor pra vocês aqui fora. Nossa senhora aparecendo. Obrigada, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Eu sei. Obrigado. 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 Pegou o anel. Tchau. Tchau. Obrigada, senhor. Isso tá falando legal também, né? Ah, tchau. É isso aí, velho. É isso aí. Oi, Ilhão. O que é? Oi, cara. Espera aí, nego. Eu sou mais fraca. Vamos lá, né, velho? Não dá hora. Que pariu, velho. É isso aí. E a gente veio e deu um... Respira muito. Vai beber um ar. Ela gostou. Ela gostou. A Calvinha ganhou fôlego novo agora. Parabéns, né? Voltou. E ela voltou. Pola pra frente agora. Desculpe, Geralda. Não queria te assustar, meu amor. Tinha. Nossa. Teus batimentos cardíacos hoje, antes de eu anunciar a decisão, estavam altos. Mais de 120. Mais, né? É verdade. Tá bem de saúde, hein? É, tá de 120. Há muito tempo, Bibi. Partiu.